Boa noite pra você ligado na EA Sports, é direto do estádio Santiago Bernabéu em Madrid. Na capital de todos os espanhóis, a bola vai rolar. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui comigo pra comentar todas as emoções do jogo. Jogo de ida é importante pra abrir vantagem nesta semifinal. É Real Madrid e Manchester City. A vaga na tão sonhada final tá apenas 180 minutos de distância pra uma... Pra tentar desempatar o jogo na construção, rodando a bola de um lado pro outro. Gol! Aberto placar na semifinal! Na hora, eu até achei que pudesse tá impedido, Villani. A enfiada de bola foi na medida. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. Mandou pelo alto, vem perigo. Gol! De voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol! E no replay, a gente vê que bela assistência. Passe preciso, por cima da marcação. E aí ele chega acertando um voleio sensacional. Que golaço! Que golaço! O Vardinho... De Bruyne! Pegou! Vem rebote! Gol! Pra passar a frente do placar! Tá aí o replay do gol. Começa com uma bela bola alçada na área. E o detalhe é que tinha pressão da marcação. Mas a finalização saiu com muita eficiência. Vem, 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 vem! Vem, 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 Gol do Real Madrid, que empata o jogo. Esse gol de empate muda completamente o jogo, Vilani. O Real vai pra cima. Esperto, ligeiro no lance, gol de oportunismo puro mesmo. Marcado, ele coloca no fundo do gol. Foi bem demais, Vilani. Achou o momento certo pra finalizar e guardou. A EA Sports transmite a partir de agora pra você, segundo tempo com bola rolando na CB final. Cobrou na área. Afasta, repiu o escanteio. Dá pra encaixar o contra-ataque, quero ver. Cara a cara pra fazer. Atenção, ainda tem chance. Olha o gol. Gol! Gol da eficiência no contra-ataque mortal, Caio. A saída deles é muito rápida, Vilani. A defesa cochilou na marcação e eles não perdoaram. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. Dali, não dava pra errar. Ele ficou na cara do gol. Podriti, pressionado, tem que se virar. Apita o árbitro, City sai em vantagem no jogo de ida.